Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, e lá na frente, né, lavando, está o nosso carro de hoje, nosso Itapemirim, nosso G7 1350, da Modshop, aqui no belíssimo mapa MTS. Tudo preparado, podemos partir. Olá, MTS! Salve, salve, amantes da simulação e dos bons jogos, sou Marcos Drummond, e vamos começar mais uma viagem aqui no MTS, usando o mod de Passajeros, do próprio mod, né? MTS, como se está aqui, se está aqui no MTS, no MTS, no MTS, controlo por MTS, com a je roupa XM intention e dos bonsbyeiros, raus szczabosamente sobre o caminho A CIDADE NO BRASIL 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 A gente está usando só as pinturas que vieram, tá? A gente tem uma pintura da SG Plim Skins, que nós vamos usar nos próximos vídeos. A gente tem uma pintura da SG Plim Skins, que nós vamos usar nos próximos vídeos. Olha a buraqueira. Que legal, hein? Aqui vai ser a nossa foto, hein? Não sei não. 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 A CIDADE NO BRASIL Bardal Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Move a carga. 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 E aí E aí E aí Mantenha-se à esquerda Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite Mantenha-se à esquerda E aí 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 Nós estamos na Cidade do México E aí 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 Atenção Não ultrapasse a velocidade limite E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 MTS, Mod Passageiros MTS Mod Shop Casamento Espetacular E eu podendo ter o prazer E o privilégio de estar mostrando isso MTS, Mod Passageiros MTS, Mod Passageiros MTS, Mod Passageiros MTS, Mod Passageiros Impressionante, começa a dirigir a sono. Opa, pera aí que tem uma coisinha errada aqui. Tinha uma coisinha errada ali, a gente arrumou. Opa, pera aí que tem uma coisinha errada ali, a gente arrumou. Opa, pera aí que tem uma coisinha errada ali. Opa. 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 Amém. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção. 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 Vem. Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. G7350 Volvo Modshop. Vou deixar o link da Modshop, modshop.com.br, diretamente do mod e também do mapa mts.com.mx. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Pegue a saída. Amém. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção. 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 Alta que eu estou chegando. Atenção. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mais dez minutinhos, a gente acaba. Sempre muito obrigado a você que acompanha os vídeos, dá uma olhada no mapa, no mod de ônibus, se vale a pena comprar. Juntos o conseguiremos. Sim, me desce, sim. Sim, me desce. Nossa, essa é a chave, essa é a dúvida. Amém. Cinquentinha, cinquentinha quilômetros. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Tá aí, Orizaba, faltando aí 17 quilômetros, 3 minutinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, passamos reto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante. Se gostou compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL